Música Olá, boa noite pra você, está no ar o Boletim Tempo. Um soldado da Marinha ficou refém de um assaltante por mais de três horas na madrugada desse sábado. A polícia soube do caso porque o militar pulou do carro em movimento em uma barreira. Houve perseguição e o suspeito acabou preso. Por segurança, o marinheiro preferiu não mostrar o rosto. Ele conta que foi abordado às três e meia da manhã na avenida Torquato Tapajós, logo depois de sair de uma festa. Foi por volta das três e meia, quando eu parei no semáforo, eu estava com as janelas abertas, ele enfiou a mão por dentro do carro e abriu, já entrando com a arma na outra mão. Pediu só para que eu dirigisse e não me disse o destino ainda, que ele estava a fim de dinheiro, que ele queria dinheiro. Ainda segundo a vítima, assim que o assaltante entrou no carro, ele ainda deu dois disparos para mostrar que a arma estava carregada. Nesse momento, ele falava que só queria dinheiro e que precisava ir ao município de Iranduba encontrar outros comparsas. No retorno para Manaus, o marinheiro pulou do carro em movimento aqui na barreira policial. Olha, pelo fato dele não ter medo de mostrar o rosto e ter me mostrado ainda a casa de pessoas que ele conhece, eu estava esperando pelo pior, porque ele sabia que me liberando vivo, eu ia levar a polícia lá. O assaltante foi identificado como Abraão Silva de Lima. Ele levou 230 reais. Durante a fuga, o carro capotou e o suspeito acabou preso. O caso foi registrado no 19º DIP. E nessa sexta-feira, no Careiro Castanho, município da região metropolitana de Manaus, 100 casais participaram de um casamento coletivo gratuito. Noivos, músicas românticas, padre, convidados, juíza e pastor. Tudo o que uma cerimônia de casamento pode ter. Essa é a quinta edição do casamento coletivo realizado aqui no Careiro Castanho. Só aqui nesta edição foram 103 casamentos realizados. Em todas as edições já realizadas aqui no município, mais de 500 pessoas se uniram matrimonialmente no civil e no religioso. E assim, então a gente fica feliz de estar contribuindo com essa felicidade de vocês. A gente sabe que é um momento importante, que vocês estão valorizando, tanto que sempre a procura é muito grande. Todas as vezes que a gente faz o casamento coletivo, rapidinho lota o número de inscrições. Ela encerra rapidamente. Ah, não se pode se esquecer da tradicional troca de alianças e o então beijo para os fotógrafos. O tenente reformado da Polícia Militar, Altair Santiago, aproveitou a oportunidade para se casar com Dona Isabel Cavalcante, com quem já convive há vários anos. É uma sensação de paz, de amor, de liberdade. Hoje eu estou fazendo uma coisa muito abençoada por Deus. Estou feliz hoje. Felicidade. Muita felicidade. A emoção tomava conta dos noivos ao ouvirem da juíza a tão esperada frase. Eu em nome da lei vos declaro casados. O Wesley é um momento muito especial na nossa vida, é o que nós queríamos desde o começo. E nós só temos a agradecer a Deus por ter chegado a esse momento. Eu quero dizer que ela é uma pessoa muito especial na minha vida. E que era o nosso momento, que é o que nós queríamos e graças a Deus deu tudo certo. A sensação é ótima. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado ali na minha vida. E agradeço a Deus. A gente fala agora de cultura porque em Parintins foram inauguradas na noite desta sexta-feira duas exposições no Liceu de Artes Cláudio Santoro. As exposições foram abertas na noite de ontem com a presença de artistas e estudantes do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, unidade de Parintins. Foram duas exposições. Uma de fotografias, retratando a carpintaria naval, os tinheiros de Parintins. O município aqui na região norte é referência na construção de barcos regionais. A outra exposição retratava o cotidiano da ilha Tupinabarana, através das telas do artista plástico Evanil Maciel. A exposição de fotografia retrata o trabalho diário realizado nos chamados tinheiros, pequenos estaleiros navais regionais localizados à margem do Lago da Francesa, na zona oeste da cidade de Parintins. O professor Estevam Bartoli fundamentou a sua tese de doutorado no ambiente dos tinheiros de Parintins. Na Amazônia a gente tem a possibilidade de ter fluxo e circulação de pessoas, cujo transporte é um saber tradicional, é um saber não codificado, é um saber ainda que não existe universidade, não existe manual para construir barco em outros locais, mas aqui ainda não, é um saber repassado ainda no ambiente do tinheiro. A carpintaria naval veio se transmutando junto com a cidade, o uso das beiras de rio, o uso da madeira, a adaptação de novos motores, você pegar fotografias um pouco mais antigas, os motores tinham chaminés, os navios tinham chaminés no meio. Já o artista plástico Evanil Maciel aborda em suas telas o cotidiano dos parintinenses. Ele fez da ilha Tupinabarana o principal cenário de seu trabalho artístico. É que eu penso assim, né, eu não sou contra esses meninos que estão iniciando, que pintam Tucano, Arara, Índio. Eu já tenho uma certa idade, uma certa vivência, eu moro próximo ao bairro da Francesa. E lá eu já vi muita coisa, vi os calafates, os pescadores chegando do lago, e tudo isso me inspirou a produzir o cotidiano, o nosso cotidiano. O curador das exposições que estão abertas à visitação é Jair Jaquimont. Ele se disse impressionado com o talento caboclo. O paletista vivo, o paletista está esbanjando conceitos, está esbanjando exposições, exposições sérias. Então eu fiz a curadoria dessas duas exposições, o Evanil e o Estilheiro. E estou satisfeito com o liceu, que o liceu é que está fazendo toda essa movimentação. Governo do Estado, Parintins, o liceu de Parintins, né, é uma movimentação. E hoje foi dia de vacinação nos postos de saúde de Manaus. A campanha é da Secretaria Municipal de Saúde. 65% das crianças e adolescentes estão com vacinas atrasadas. A vacinação começou no dia 11 de setembro e vai até o dia 22. A campanha faz parte do Programa Nacional de Imunização. São 16 vacinas do calendário vacinal que estão disponíveis. Entre elas, a do sarampo, cachumbo e rubeula, a contra coqueluche, a contra rotavírus. Estamos com bastante vacina, inclusive a influenza para quem não recebeu durante a campanha. Durante a campanha, a Secretaria Municipal de Saúde identificou que 65% das crianças e adolescentes apresentavam alguma pendência no cartão de vacina. A gente vem notando que as mães não estão vacinando seus filhos e algumas doenças imunopreveníveis estão voltando, por exemplo, cachumba. Estesofia, de oito meses, faz parte da estatística. A bebê estava com quatro vacinas atrasadas. Hoje, a pequena tomou três. Entre elas, a pentavalente, que previne o tétano e a hepatite B. Fiquei todo mês de não cair, que por isso não aconteceu isso. Deu não prestar atenção nas vacinas e ela ficou também doente. Por ela não estar imunizada, ela ficou pneumonia. Foi justamente essa que ela não tomou. Isso que é muito importante estar todo mês no cair que vem da vacina. Além das crianças, adolescentes também procuraram as unidades básicas de saúde. A Ingrid, por exemplo, veio tomar a vacina contra o HPV. Você já ouviu falar dessa vacina, que previne o câncer do colo do útero, na escola ou em algum lugar? Várias vezes já, na escola, na televisão. Aí eu queria, a mamãe não tinha tempo, aí não deu. Por causa da saúde, a gente deve aproveitar, porque já que a gente não teve esse privilégio de tomar essa vacina, então como eu vejo no jornal, às vezes, aí eu aproveitei hoje para trazer a filha. Quem ainda não imunizou os filhos tem até a próxima sexta-feira. Ao todo, 182 postos de saúde espalhados por Manaus oferecem as vacinas. O lutador de MMA Adriano Balbi levou, no mês passado, o troféu da competição Rebel Fighting, na China. Esse e muitos outros títulos fazem o campeão ser inspiração para muitos lutadores, inclusive para a filha dele. Ele é Adriano Balbi, 37 anos, e a 19 luta o MMA. De Natal, Rio Grande do Norte, para o Mundo Ver. Com cinco anos de idade, ele e a família migraram para Porto Velho. Aos 16, conheceu a luta. Eu gostava muito de luta, desde pequeno, brincava de briga, de luta. Minha brincadeira era essa, né? Em Manaus, desde 2001, já lutador, as dificuldades e as circunstâncias levaram Adriano para o caminho das drogas. Ele chegou até a morar nas ruas de Manaus. Em um certo momento da minha vida, desilusão, amorosa, essas coisas, acabei me envolvendo mesmo. Nas drogas. Viciei, me viciei realmente e acabei morando nas ruas. Mas as ruas e o vício ficaram para trás. O lutador já conquistou muitos campeonatos, tanto locais quanto internacionais. O último foi na China, o Rebel FC. Lá, ele honrou o nome do Amazonas. Na luta, né, com o americano, eu senti muito. Porque eu terminei a luta, fiz donjauro com ele, saí para descansar, passou uma luta e eu voltei. Voltei tonto, a cabeça rodando, a vista rodando. Mas eu, pô, não, tenho que ir. Eu vim de longe, vim de Manaus, vim representar o Brasil, o Amazonas, o Norte. Eu não posso perder, não. Quem se orgulha do lutador é ela, a filha dele, a pequena Letícia, que já segue os passos do pai. A menina já é faixa laranja de jiu-jitsu, mas quando se fala em campeão, para ela, o paizão é mais que vencedor. E ela não desgruda dele em nenhum momento. Meu pai é tudo por mim. E ele passa o tempo todo comigo, quando a minha mãe não está. E eu amo ele. Na academia onde ele treina, existe a admirador que também já segue os mesmos passos do atleta. O Alexandre Pitbull logo mais vai para a China disputar o mesmo campeonato. E quem serve de inspiração para ele é o grande Adriano. O Adriano Balbi é minha inspiração, né, cara? Ele é um exemplo de superação, acho que para qualquer atleta, não só amazonense, como para os atletas também de fora. O sucesso de Adriano foi tão grande na China, que em janeiro ele volta para lá. E agora a gente está se projetando para a gente continuar trabalhando no mais alto nível, para em janeiro ele já tem luta marcada no evento já. O amor pelo esporte, a admiração do pequeno e do grande, fazem com que o MMA ganhe destaque no Brasil e no mundo afora. Essa edição do Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima. Tchau, 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 tchau.